Música Oi, meu nome é Jair e eu estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho da festa do boi. Música Eu faço parte do Grupo Kukuaçu desde que eu nasci, porque meus pais me traziam para cá, toda a festa que tinha, e eu participo desde que eu era bem pequenininha. Música O Grupo Kukuaçu é um grupo que dança e que traz as culturas do Maranhão aqui para São Paulo, e que foi formado pelas famílias lá do Maranhão que vieram para cá para trazer um pouco dessa cultura para a gente. E a dança do boi, a festa do boi, é só uma das festas que eles trouxeram para cá e que comemora hoje aqui em São Paulo. Música A festa tem três etapas, o nascimento, o batismo e a morte do boi. Hoje a gente está aqui comemorando o batismo do boi. Música As crianças brincam muito nessa festa, né? E muitas se inspiram nos vaqueiros dançando, nas índias e nos outros personagens que tem também. Música Na festa tem muita comida, comida típica lá do Maranhão, para trazer também um pouquinho mais a cultura. Além das comidas, tem as músicas, tem as danças do boi, né? Que a gente veio ver. E qualquer um pode participar, você não precisa fazer parte do grupo para vir. Você só vem, dança e curte. É muito legal. Música Agora eu vou ter um momento meio repórter aqui no quintal, que eu vou entrevistar algumas crianças, para a gente ver o que elas acham da festa. Música Oi, eu estou aqui com a Natália hoje para me falar um pouquinho sobre a festa do boi. O que você acha assim da festa? Você sempre vem aqui? Sim, em todas as festas eu venho. Assim, desde quando eu era pequena, minha mãe sempre me trazia. E eu curto muito. Ah, mais ou menos desde que eu nasci, porque os meus pais estão meio que vinculados aqui nessa festa. E aí, tipo, desde que eu nasci. Maria, o que você acha assim da festa do boi? Você gosta? Sim. O que você mais gosta da festa? Ah, eu gosto muito, tipo, das barracas, do boi também. O boi. Música Agora a gente vai falar um pouquinho com, qual o seu nome? Cainã. Cainã, que nome bonito. E que bicho é esse que você está aí? Burrinha. É a burrinha? Você sabe dançar? Sei. Música Bom, espero então que vocês tenham gostado bastante da festa. Agora eu vou aproveitar um pouquinho também, né? Muito bom. Obrigado.